Olá, boa noite. Hoje, terça-feira de Carnaval, a gente vai entender um pouco mais sobre a história dessa manifestação cultural no Brasil e no mundo. Tem também a aprovação de alunos na UFU que participaram do cursinho pré-vestibular oferecido pela Universidade. E ainda uma reportagem sobre professor e doutorando da Universidade Federal de Uberlândia, que é o único brasileiro finalista do prêmio Global Teacher Prize, considerado o prêmio Nobel da Educação. É agora no TVO Notícias. Sete alunos que participaram do cursinho pré-vestibular oferecido pela Universidade Federal de Uberlândia foram aprovados e agora vão fazer parte do quadro de estudantes da universidade. Veja os detalhes na reportagem. Paloma agora respira aliviada. Depois de três tentativas, conseguiu ingressar no curso de matemática da UFU. Às vezes sozinho você deixa alguma coisa passar, é só você para pensar em todas as matérias que você tem que estudar. E o cursinho é bom que os professores te ajudam a direcionar bem o que você precisa estudar. A estudante contou com um importante aliado para esta conquista. O fato de ser de graça facilitou o acesso da jovem que nunca pensou em participar de um cursinho antes. Antes de saber do cursinho, eu nem pensava em fazer cursinho pago. Por causa das condições, meu pai aposentado e tudo. E para mim foi uma grande oportunidade. Giovana tentou o vestibular pela primeira vez e também foi aprovada. A partir do final deste mês, ela será uma das mais novas alunas do curso de agronomia na universidade. Giovana também fez o cursinho da UFU e sabe que sem ele o caminho seria bem mais difícil. Eles foram lá na minha escola falar sobre o cursinho e aí eu peguei e agarrei essa oportunidade para mim. E quando eu vi, eu já estava aqui na sala de aula e foi um cursinho muito bom. Agregou muito o meu conhecimento e quem tiver oportunidade, faça. Neste ano ocorre a segunda edição do curso preparatório. No anterior, foram 300 inscritos. Agora a previsão é de mais de 500. Uma boa oportunidade para alcançar o tão esperado sonho do curso superior. O Programa Ações Formativas Integradas, o AFIM, cursinho oferecido pela universidade, teve os primeiros aprovados por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a coordenadora pedagógica do projeto, a preparação para o Exame Nacional é o principal foco durante as aulas. O foco principal é o Enem. No entanto, nesse início do ano, que nós teremos o vestibular da UFU logo em abril, então nós destinaremos um mês para revisão, tendo em vista o programa destinado ao vestibular, que faz um pouquinho de diferença nas questões. A elaboração de prova faz um pouco de diferença. Nós focaremos o vestibular apenas no primeiro mês. Depois a gente dá continuidade, preparando-os para o Enem até o mês de outubro, até as vésperas da prova. Os alunos aprovados neste ano vão ingressar nos cursos de Psicologia, Agronomia, Administração, Ciências Biológicas, Filosofia e Matemática. As aulas acontecem em dois períodos, no turno da tarde, das 2 às 6 horas, e à noite, das 6 e meia até as 10 e 15. Além da carga horária diária, existem plantões de dúvidas que auxiliam ainda mais o aluno. O plantão de dúvidas, quando chegou bem perto do Enem, a professora de Sociologia nos proporcionou um plantão para que a gente tirasse dúvidas sobre os principais sociólogos. Isso me ajudou muito porque deu uma revisão sobre Karl Marx e Durkheim e me ajudou muito esses plantões. Passado o sufoco dos dias das provas, agora enfrentar os desafios da graduação que está por vir. Vai ser um pouco corrido, mas vai valer a pena. É só o começo, agora que vai começar os estudos de verdade. Um professor e doutorando em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia é o único brasileiro finalista do prêmio Global Teacher Prize, que é considerado o prêmio Nobel da Educação. Das sementes de plantas típicas do Cerrado Mineiro, surgiu o piso sustentável e resistente que pode ser usado na construção civil. O trabalho desenvolvido pelo doutorando da UFU, Márcio de Andrade, em parceria com alunos do ensino médio, rendeu bons resultados. Ele é o único brasileiro finalista do prêmio Global Teacher Prize, considerado o prêmio Nobel da Educação. A academia leva em consideração uma série de contribuições, não só como professor e os trabalhos de educação, mas também o impacto que o indivíduo gera na sua comunidade. Por exemplo, os professores, os alunos formados por mim, os trabalhos sociais que são desenvolvidos, os trabalhos científicos, a contribuição que eu apresento para a sociedade, então uma somatória de itens que contribuem para a indicação, para estar entre os finalistas. A atuação como professor da Universidade Federal do Mato Grosso e em escolas de ensino médio colaborou para que ele concorresse ao prêmio. Para Márcio, a importância da relação entre professor e aluno é fundamental para a produção da ciência durante toda a vida escolar. São níveis diferentes de ensino, por exemplo, eu trabalho com comunidade de ensino médio e trabalho com alunos de graduação, como eu já tenho mestrado. Aqui já é um aluno que desenvolve um tipo de pesquisa voltada a desenvolvimento de aplicações técnicas, que já é um nível de doutoramento, já é o mais alto da escala educacional, que é a formação do doutor. E isso é uma contribuição que a Universidade Federal de Belândia apresenta, que é a formação de capital humano, e esse capital humano vai para a nossa sociedade e responder as necessidades e os anseios que a sociedade pede. Na pesquisa atual de doutorado, o professor Márcio estuda as placas e cordões de solda em tanques de leite na indústria de laticínios. O estudo pretende entender como tudo funciona, para evitar que ele pare nos cordões e contamine o alimento. O orientador do projeto, o professor doutor Louriel de Oliveira Vilarinho, destaca a importância do trabalho. Sem sombra de dúvida, isso foi um mérito do Márcio. Esse é um mérito, ele é uma pessoa que corre atrás, é uma pessoa dinâmica, ele corre atrás. O que a gente tentou no laboratório, e é o intuito nosso, é tentar formar o pesquisador, é formar uma pessoa com metodologia científica, e é sempre filosofia do nosso laboratório de soldagem, tentar trabalhar com inovação, tentar trabalhar com desenvolvimento para os setores industriais do país de uma forma geral. E nesse caso em particular, foi um trabalho que ele é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, o FMT, e a gente tentou trabalhar isso junto. A taxa de desemprego no país registrou uma pequena queda em dezembro do ano passado, se comparado a novembro, segundo dados do IBGE, pouco mais de 0,5%. Insuficiente para compensar o grande número de postos de trabalho fechados ao longo dos últimos meses. Em relação a dezembro de 2014, o número de desempregados subiu 2,6%. A renda do trabalhador, seja da iniciativa privada, autônomo ou servidor público, caiu no último mês de 2015. Foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos 11 anos. A situação se reflete nos postos de recrutamento de mão de obra. Em Lavras, no sul do estado, a oferta de vagas caiu 70% em um ano. A relação de vagas ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego não está tão atrativa como acontecia há alguns meses. O número de vagas em Lavras reduziu significativamente. Eu venho diariamente, toda vez que eu acesso o site, aí vem aqui praticamente a maioria dos empregos é com experiência. De acordo com dados do Cine, em janeiro do ano passado, mais de 516 pessoas foram encaminhadas a vagas de emprego. Já este ano, esse número ainda não chegou nem a 270. Isso prova que realmente a situação não anda fácil para ninguém. E piora quando a vaga exige capacitação. Na realidade, para os dois. O primeiro emprego sempre foi difícil e continua. Agora, quem está desempregado e quer arrumar um novo emprego, está difícil mudar de área porque as vagas que a gente tem são todas, você tem que ser especialista já naquela área, senão não consegue mudar. É, realmente os números não são nada animadores. Recentemente, o Ministério do Trabalho divulgou que só no ano passado o Brasil perdeu cerca de 1 milhão e meio de empregos com carteira assinada. Esse é o pior desempenho do emprego formal dos últimos 24 anos. E o governo evita fazer projeções para 2016. Mas, em meio a este cenário tão negativo, ainda há esperança. Adriano chegou a Lavras há mais de 10 anos. O trabalhador, hoje com 36 anos, era morador de rua até pouco tempo. Depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu um emprego nesta obra. Pelo que eu já passei, eu agradeço muito a Deus as oportunidades que eu tive. Ter garantido o meu emprego, carteira assinada, tudo direitinho. É outra situação. E é assim que o Fábio, aquele do início da reportagem, espera se sentir em breve. Eu espero sair com o emprego na mão e dê tudo certo. E agora você confere as vagas de estágio e emprego disponíveis no mercado de trabalho em Uberlândia. Oportunidade para auditor. O salário é de R$ 1.200,00 mais benefícios. Para concorrer à vaga, é preciso ter ou estar cursando superior em ciências contábeis ou administração. Currículos e mais informações no e-mail Vaga para técnico em alimentos. O candidato precisa ter formação na área. Para mais informações, entrar em contato pelo endereço cdlestagio arroba fundaçãocdl.org.br Oportunidade de estágio para quem é estudante do ensino médio período da manhã. Vaga em atendimento. Salário de R$ 700,00 mais vale transporte. Currículos e mais informações em talentos arroba fundaçãocdl.org.br Para quem estuda na parte da noite, tem oportunidade na área de telemarketing. O salário é de R$ 450,00 mais vale transporte. Endereço para mais informações é talentos arroba fundaçãocdl.org.br E para você que é estudante do ensino superior, tem vaga de estágio para quem cursa pedagogia. Salário de R$ 500,00 mais vale transporte. Para enviar currículo, basta entrar em contato pelo e-mail talentos arroba fundaçãocdl.org.br E no próximo bloco, você vai conhecer um pouco da história do carnaval. É já já, não saia daí. Música 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 E agora a previsão do tempo para Oberlândia e região. Na quarta-feira, o dia vai ficar parcialmente nublado. Temperatura mínima de 21 e máxima de 27 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Música Em Tuiutaba, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 32 graus. E a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. Previsão de sol com poucas nuvens durante a manhã em Uberaba e à tarde possibilidade de tempo nublado. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Tupaciguara. A previsão é de tempo parcialmente nublado durante o dia de carnaval. Em patrocínio, a temperatura varia entre 17 e 29 graus. A previsão é de chuvas isoladas com curtos períodos de sol. A AIDS é uma realidade. O número de casos da doença tem crescido em Uberlândia. Convidamos Luciane Moura Andrade, coordenadora do Ambulatório Hebert de Sousa aqui em Uberlândia, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Boa noite, Luciane. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Bom, cresceu aí o número de casos, 8% em 2015 em relação a 2014? Explica pra gente. Isso. Teve um acréscimo maior de casos que nos procuraram. Isso se deve à divulgação, às campanhas de prevenção que nós estamos fazendo, trazendo as pessoas para estar fazendo o teste rápido no ambulatório, né? Então, isso foi muito positivo, que a gente fez a detecção precoce dos casos de HIV. Então, vocês atribuem esse aumento à própria campanha de divulgação que fez com que as pessoas fossem fazer o teste? Isso. Isso. Exatamente. Eram os casos que antes existiam, só que nós não sabíamos, né? Então, a gente conseguiu fazer essa busca e trazer esses pacientes pra gente, pra começar o tratamento. E a adesão tá sendo muito boa. Agora, pra pessoa que tem interesse em fazer o exame, como procede? Isso. Nós recebemos uma demanda espontânea de paciente, pode estar nos procurando no ambulatório Herbert de Souza. Fica no bairro Roosevelt, na rua Velhino Jorge do Nascimento, número 15. Nós fazemos o CTA, que é o aconselhamento do paciente, e logo em seguida fazemos o teste rápido. O teste demora em torno de 30 minutos pra estar pronto, no horário das 8 às 16h30, de segunda a sexta. Então, todas as pessoas que tiverem, nós recebemos demanda espontânea, que tiverem interesse de estar fazendo o teste, podem estar nos procurando no ambulatório. Existe uma pesquisa que mostra que, geralmente, depois do período do carnaval, o número de casos aumenta? Isso. Na verdade, a gente espera sempre que não aumente, né? Porque a gente tenta sempre fazer, trabalhar o máximo possível pra que não haja esse aumento, pra que a orientação seja positiva. Mas sempre acontece um caso a mais, ou um que vai nos procurar de algum acidente, em relação sexual, de alguma exposição sexual, que acaba nos procurando, sempre após o carnaval. Agora, em Uberlândia, o perfil da pessoa que tem o vírus HIV, que é diferente da AIDS, que a gente vai falar depois, é mais jovem? Porque, segundo dados extraoficiais, o público tem sido entre 16 e 25 anos mais jovem. Isso, isso. Em Uberlândia, é uma realidade? Isso, essa é a realidade nossa. As pessoas que mais foram acometidas pelos vírus são as pessoas jovens, né? Entre essa idade e essa faixa etária mesmo, de 20 a 34 anos, 16 a 34 anos. Isso, a gente teve muitos casos positivos. E o mais interessante é que, em relação de 2015, em relação a 2014, aumentaram os casos também na faixa etária dos idosos. Então, a gente teve uma procura maior dos idosos e isso foi bom, né? Que na maioria das vezes a gente tem um preconceito do idoso em não realizar o teste. E achar, ah, já sou uma pessoa idosa, eu não preciso mais fazer o teste. Mas precisa sim. A gente tem um tratamento e o tratamento está sendo positivo. Então, hoje em dia, receber um diagnóstico de HIV não é uma sentença de morte. A gente tem uma qualidade de vida. Mudou muito, né? Mudou muito. A que vocês atribuem esse público jovem, né? O aumento do número de casos no público jovem? É uma própria mudança na sociedade? O que seria isso? Isso. É que, na realidade, os jovens estão tendo outro perfil de antigamente, né? A cultura está mudando, está mudando, né? Então, a gente tem trabalhado muito em colégio, tem trabalhado muito nesse perfil desses jovens. Então, a gente, nós temos que fazer uma educação maior de prevenção. A campanha está focada nisso, inclusive, desse carnaval? Isso. Tem foco nos jovens. Isso. Agora, tem uma questão também que gera muita dúvida, a questão do portador de HIV com a pessoa que tem AIDS. Existe uma diferença grande e eu acho que é bom a gente aprofundar nesse assunto, né? Isso. Na verdade, isso. Na verdade, o HIV é o vírus em si, né? E a AIDS já é a doença desenvolvida. Então, por isso que a gente trabalha com essa detecção precoce, para que não desenvolvam a doença, que na maioria das vezes levam a AIDS, ela levam a outras infecções oportunistas, que faz a pessoa ficar mais debilitada. Então, o HIV, ah, mas a pessoa tem o HIV e não tem AIDS, não tem a AIDS desenvolvida. Isso pode acontecer sim. Então, a gente faz todo o tratamento, entra com a medicação, faz a adesão do paciente com a medicação, para que ele não seja cometido por as doenças oportunistas. É bom esclarecer isso. Nem toda pessoa que tem o HIV tem AIDS. Qual que é a diferença básica, para esclarecer? Isso, é a doença desenvolvida. A doença desenvolvida. Ambos têm que usar a medicação. Ambos têm que usar a medicação, um antirretroviral. Agora, falando de tratamento, né? É uma doença crônica, mas a gente sabe que a medicina tem avançado no tratamento. Isso, tem avançado no tratamento. E o tratamento está cada dia mais, com mais qualidade. Tá bom. Muito obrigada pela sua entrevista, Luciane. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo. A gente volta já, já. Esporte é qualidade de vida. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. E hoje, terça-feira, último dia de Carnaval, a gente vai entender um pouco mais sobre essa manifestação cultural no Brasil e no mundo. Quando surgiu, as mudanças ao longo do tempo, enfim. Quem vai nos contar um pouco da história do Carnaval é o doutorando em História da UFO e também pesquisador da cultura afro, Jeremias Brasileiro. Boa noite, Jeremias. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada novamente pela presença aqui no TVU Notícias. Bom, parece que tem várias correntes em relação ao surgimento do Carnaval. Umas pessoas falam que teve origem em um local, outras já dizem que são múltiplas as origens, de acordo com o contexto da região. Então, explica um pouquinho para a gente sobre esse assunto, Jeremias. Assim, o Carnaval, neste contexto histórico, cultural, ele tem uma originalidade que são seculares, mas principalmente com o seu resultante, o seu surgimento na Europa. Ele tem esse viés europeu, que quando chega às Américas, principalmente no Brasil, a partir de determinado momento, ele vai também assumir essa característica do popular. Evidente que se na Europa ele já é popular, no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, ele surge com a participação da elite. Geralmente é a elite que está mais adentrada a este início, a essa iniciação do Carnaval. Posteriormente, aqui a população vai se incorporando, e em determinados instantes também, como é no caso aí da manifestação cultural, da cultura afro-brasileira, eles tomam algumas formas deste Carnaval de antes, transforma este Carnaval, né, e no que vai também dar origem às escolas de samba. Mas no Brasil, o Carnaval, ele chegou tardiamente, é muito mais antigo, não é isso, Jeremias? Ah, sim, muito, muito, mas muito mais antigo, né, de Itália, principalmente, e de outras regiões de Europa. Já existiu há muito tempo, né, segundo essas correntes teóricas. Ele trabalha muito bem, né, com esse Carnaval dos tempos de antes. Agora, tem umas características que prevalecem até hoje, como, por exemplo, desde antigamente até hoje, a inversão de papéis, que era muito comum, né, nessa época, ou outras características que foram incrementadas ao longo do tempo. Como é que você avalia as características do Carnaval? Como é que era no começo e como é que está hoje? O que foi incrementado? É interessante, né, porque o Carnaval é a festa da carne, né, o Carnaval já vem dessa carne. Carnaval do latim, né, do latim é carnes levá-la aqui, que significa retirar a carne. Sim, exatamente, né. Segundo uma corrente teórica, é bom a gente ressaltar isso, existem outras. Exatamente, né, tem todos esses contextos, mas ele vem principalmente daquele momento em que as pessoas estão libertas, né, para, eu diria até, se transfigurarem, né, do ponto de vista da história cultural de cada lugar. Inverter os papéis, por exemplo. É o dia que, de repente, você pode ser rei, você pode ser rainha, né, você pode, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Então, há toda esta libertação, mas é evidente que com o passar dos séculos, né, esses modos operandes foram também se transformando, também em relação às novas gerações que vão surgindo. É, e o Brasil foi incorporando essas características para construir o carnaval de hoje, né, Jeremias? Ah, sim, muito, né, você tem, quando a gente diz aí dessa relação do carnaval de rua, em contraposição ao carnaval, né, de elite, dos salões, né, dos grandes bailes, você começa a ter, a partir da realidade aqui do Brasil, é outras concepções de carnaval. E, às vezes, aí entra essa dificuldade de entendimento, de conhecimento, que, na realidade, quando nós falamos hoje de carnaval, criou-se, né, toda uma estrutura de imaginar este carnaval como sendo, às vezes, até de origem negra, né, da cultura negra. E o que eu acho bonito é a forma como esta cultura negra conseguiu apropriar-se, né, dessas formas de se fazer carnavais antigos e ali inserir as suas próprias maneiras, né, de história cultural, de tradição, de ancestralidade. Agora vamos diminuindo, vamos chegar no Brasil agora, né, Você fez um breve resgate histórico do carnaval no mundo, agora no Brasil, especialmente em Uberlândia. Como que você avaliou o carnaval alguns anos atrás e hoje? Sempre vai mudando, né, a sociedade vai mudando. Exatamente. A gente tem que ter, no princípio do carnaval, infelizmente, a gente tem que voltar no Rio de Janeiro, não tem como para chegar aqui em Uberlândia, porque as escolas de samba, elas não surgem por si só de um momento para outro, né. No Rio de Janeiro nós temos as escolas surgidas a partir do que eles vão chamar de cordões, né, que já eram enormes grupos de dançantes que, quanto mais vão se constituindo em números de componentes, vão chamando de cordões porque vão ficando, né, enormes, aí vai se dar origem às escolas de samba. Veio com essa questão dos cordões. E é muito interessante porque com os cordões e com o pau latino, o desaparecimento das festas de Congadas no Rio de Janeiro, né, pela perseguição policial que houve no Rio de Janeiro às festas da Congadas, muitos estudiosos, pesquisadores, vão interpretar a presença do mestre Sali Porta Bandeira como aquela mimetização do rei Congo e rainha Congo que havia nas festas de Congado. Então, é muito próximo, né, essas realidades. Aqui em Uberlândia também não é diferente. Você vai ter, já desde 1907, 1910, a presença do carnaval. Mas é um carnaval especificamente de elite. É um carnaval feito principalmente ali na Avenida Afonso Pena com os grupos de elite cultural, os políticos e os sociais da cidade. É quando, de repente, vai surgir ali num bairro patrimônio um grupo chamado de Tenente Negros, né, formados por moradores negros do bairro patrimônio, que vão adentrar a Afonso Pena, também querendo participar deste carnaval. E, à medida que estes negros vão adentrando a avenida para participar do carnaval, paulatinamente esta elite vai saindo da avenida. Ela vai adentrando os salões, né, porque vão sendo construídos, seus grandes salões para fazer os seus bailes e, até que em determinado momento, a Avenida Afonso Pena acaba se transformando no que eles vão denominar de um carnaval da cultura negra de Uberlândia. Como pesquisador, né, o que representa para o Brasil hoje o carnaval, especialmente para Uberlândia? Olha, especialmente para Uberlândia, além do fator tradicional, né, oriundo a partir destes Tenentes Negros no bairro patrimônio, ele representa a presença de uma cultura popular inserida no cotidiano das cidades, enfrentando todas as formas de resistências sociais, políticas, culturais, eu diria até o tempo todo numa guerra permanente para se existir enquanto tal na cidade. Em alguns momentos com todo um aparato, com todo um apoio, em outros momentos não sendo interessantes para a cidade. E aí também entra a questão das transformações que vão acontecendo aos longos das décadas. Um carnaval que você tem com uma amplitude na Avenida Afonso Pena, que de repente ele vem ali para a Avenida João Naves de Ávila, que vai para Fernando de Vilela, que vai para a Avenida Belo Horizonte, que volta para Anselmo Alves, que retorna para Mons. Eduardo, que atualmente está aqui perto do Parque Sabiá. Ou seja, ainda que uma cultura tradicional da cidade, parece o tempo todo como se fosse uma cultura móvel, uma cultura que não tem um lugar efetivo na cidade de Uberlândia. A gente tem que encerrar agora. Muito obrigada pela sua entrevista, Jeremias. Eu agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu.com Uma boa noite para você e até amanhã.